A Defesa Civil alerta que esse alerta lá de João Pessoa continua ativo, hein? João Pessoa continua em alerta. Esse aí é o recado da Defesa Civil. Ontem à noite foi feito um trabalho na barreira do Castelo Branco para que não aconteça novos deslizamentos. O repórter Daniel Lustosa acompanhou esse trabalho que fica bem além na BR-230. Na tarde dessa quarta-feira, a Defesa Civil foi acionada aqui na BR-230, onde fica a barreira do Castelo Branco. Essa terra aqui, a areia, acabou desmoronando da barreira e foi preciso o trabalho da equipe da INLU para fazer a retirada e evitar que a areia invadisse as faixas da BR-230 no sentido João Pessoa-Cabedelo. Esse é um dos 27 pontos das 27 áreas de risco aqui em João Pessoa que sofreu bastante com as fortes chuvas durante essa quarta-feira. Vou conversar com o Alberto Sabino, coordenador adjunto da Defesa Civil. Qual o balanço que dá para se fazer dessa quarta-feira com tanta chuva? Na verdade, tivemos alguns problemas nos cenários, principalmente, de alagamento de uma pessoa, onde foi precisa a intervenção do poder público, no caso da prefeitura, através dessa infra e da INLU. O que é que realmente aconteceu? Nós tivemos uns pontos de alagamento, onde o desconforto da sociedade foi inevitável, mas o trabalho deve permanecer com essas intervenções da INLU e da CINFRA, como é o caso aqui no quilombo 19 da BR-230, onde foi necessário utilizar a Polícia Rodoviária Federal para que pudesse retardar o trânsito e o pessoal da INLU fazer a limpeza para evitar qualquer dano, qualquer acidente nessa faixa da BR. Algum morador precisou deixar a casa, deixar o imóvel devido a alagamentos? Na verdade, não. Mesmo com a intensidade das chuvas e precipitações, que chegou a um percentual de 117 milímetros, não foi necessário. Porém, alguns trechos, principalmente nas áreas ribeirinhas, foram afetados. Algumas moradias chegaram a ser atingidas, mas não foi necessário deslocar a família, nem para abrigo, nem desalojá-las. Qual a previsão que a Defesa Civil trabalha para esta quinta-feira? Nós temos como os institutos de metodologia nos informaram que a tendência é diminuírem, mas devem permanecer chovendo. Então, mesmo com essas chuvas, com essa previsão de baixa pluviosidade, vamos manter as equipes em alerta para qualquer cenário de risco, para qualquer situação em que a população deseja acionar a Defesa Civil. E olha, com o temporal de ontem, nós observamos que algumas casas e ruas ficaram alagadas. E muitas vezes, é inevitável a pessoa não ter contato com essa água. E aí vem a pergunta, como é que fica o cuidado com as doenças que podem ser transmitidas pela água suja? Então, para falar sobre esse assunto, eu recebo agora aqui o médico infectologista Fernando Chagas. Primeiro, boa tarde, doutor. Boa tarde. Muito obrigada por estar aqui presente, para tirar essas dúvidas que sempre surgem na cabeça das pessoas. Eu mesma, ontem, para vir para o trabalho, acabei molhando os pés. E fiquei, e agora? O que esse contato com a água pode me trazer? Todos nós estávamos expostos. Eu também. Você também molhou o sapato. Isso, isso. É o seguinte, existe uma série de doenças que podem ser transmitidas através dessa água parada, da lama, da água que está escorrendo ali. Por quê? Porque é uma água que entra em contato com esgoto, com fezes. E algumas dessas doenças se preocupam mais porque elas podem evoluir de uma forma mais grave. Por exemplo, a leptospirose. No interior, o pessoal chama de febre do rato, por ser transmitida pela urina do rato. Não apenas o rato, outros roedores, até mesmo alguns animais domésticos podem transmitir a leptospirose. O problema é que durante o período de chuva, essa água passa no local onde o animal fez xixi e leva a bactéria para perto da gente, para onde a gente vai ali, pisa, entra em contato com a pele e a gente sofre esse risco de desenvolver a doença. No caso da leptospirose, que é uma doença séria que pode matar, para a pessoa desenvolver a leptospirose, ela precisa ter algum ferimento na pele ou só o contato dessa bactéria com a pele já provoca a doença? É uma questão que a gente discute bastante. Por exemplo, a gente sempre prega que mais fácil seria se tivesse alguma lesão, nem que se fosse uma microlesão. Mas alguns estudos mostram que dependendo do tempo de contato, mesmo a pele íntegra, a bactéria pode penetrar. E lembrando que tem outras doenças também. A hepatite A, por exemplo, é uma doença que é por transmissão, a gente chama de oral fecal, que pela água passar em esgotos, pode também o risco de transmissão. A febre de tifoide, causada por uma bactéria chamada Salmonella tif, é outra. E uma série de gastroenterites, gastro, vem de estômago, enterites de intestino, quer dizer, inflamações que podem acontecer no estômago e no intestino, devido à presença de alguns vírus, algumas bactérias e até uns bichinhos que a gente chama de protozoários. Então, é uma quantidade muito grande de micro-organismos que pode causar doenças. E o mais incrível é que, muitas vezes, os sintomas iniciais das doenças se parecem bastante. Então, a orientação vai muito para a questão da gravidade. Por exemplo, o paciente começa a apresentar diarreia, O que a gente orienta? Se hidrate mais, tome mais líquido, evite automedicação para prender as fezes, estar com aquelas fezes líquidas. Evite prender, muitas vezes, é um processo que precisa ser colocado para fora, um processo inflamatório que tem que se resolver. Então, se hidrate, você começa a perceber que está com a boca seca, está fraco, está decaído. Aí sim, procura um atendimento especializado, um atendimento médico, que a gente vai avaliar a necessidade ou não de tomar uma conduta mais firme. Então, se a pessoa começou a ter uma diarreia, uma dor, uma febre, já fica em alerta. Isso. E caso se agrave, é importante procurar o médico. Isso. Tem outros sintomas também, por exemplo, dores no corpo todo, que a gente chama de mialgia, dores até mesmo nas articulações, pode acontecer em algumas doenças. No caso da leptospirose, um sintoma que é bem conhecido é a dor aqui na batata da perna. É verdade. Lembrando que nem todo quadro, por exemplo, até pacientes com dengue podem ter a mesma dor. Não quer dizer que seja leptospirose, mas realmente é muito associado à leptospirose, essa dor na batata da perna. Além da mudança da coloração da pele, que geralmente acontece 5, 7 dias depois do início do quadro, que a gente chama de icterícia. Quando muda a cor da pele, fica amarelada, o branco do olho também fica amarelado, a gente até se preocupa um pouco mais, porque pode ser um sinal de que a leptospirose pode estar indo para uma fase um pouco mais perigosa, que é quando atinge rins, os rins quando atinge os pulmões. E aí, então, é importante que quantos dias depois desse contato com a água, geralmente esses sintomas aparecem? Porque não é de imediato. Não, não, não. A maior parte dessas doenças, com 48 horas, pode começar a aparecer os sintomas, mas algumas não. O caso da hepatite A, de 15 a 45 dias após a exposição, que seria o pé na lama, pode aparecer alguns sintomas. Então, vale muito a pena a gente estar de olhos abertos num período desse. E vale lembrar também o seguinte, passou a chuva, fica o quê? Ficam os entulhos, fica a água parada, aumenta o risco de produção maior, de reprodução maior, melhor dizendo, do Aedes aegypti. Aí, nós temos outras doenças também no pacote, que seria dengue, chikugunha, zika. Vamos fazer a nossa parte, né? Isso mesmo. Doutor, muito obrigada pela participação aqui no Sambaú da Gente, com essas informações tão esclarecedoras. Eu que agradeço a oportunidade de poder informar essa nossa população. Muito bem. Vamos seguir aqui, gente, porque eu vou ter que mostrar a vocês agora um vídeo que foi liberado do momento em que o policial...